Eles dizem, não pode errar Mas desculpa, eu errei Pai, desculpa, eu errei Pai, não pode errar Desculpa, eu errei Tô dizendo de fato, não vou a tempo com o efeito carro Ainda é pose no engarrafamento de São Paulo Esse medo de olhar no espelho Ver as vacas e que inteira mais vacas Tipo viver ser um alvo Esses mandos não entendem o peso de pecado Eu não vou pro céu, eu quero mais ir para os paus Leite o terra só então, deixa o terra só em mão Vou me calar depois que todos forem salvos Quero ostentar amar o próximo é barato Só vão cuidar depois de estar ultrapassado Ceder o preço é vida e tira em um disparo Olhar meus pais envelhecerem, ser mais caro E essa dor que tu levou com tua mudança Mudar é foda, mas gostei da nova dança Falar de droga pra ter fim, quero bonança Quero ser eu falar de enem de esperança Sei que tu não entende quase tudo que eu digo Mas eu amo muito quando cês tão reagindo Hoje eu tô roubando tudo isso que eu conquisto Reconhecimento, olhe bem quem tá comigo Agradeço aos sete, meu amor e meus amigos Agradeço ao rap, meu amor e meus amigos Reconhecimento, olhe bem quem tá comigo Se eu ganhar faz tempo você também pode isso Eles dizem não pode errar Mas desculpa eu errei Pai, desculpa eu errei Mãe, desculpa eu errei O que tem de errado comigo Só quero alcançar o infinito Mesmo me perdendo dos princípios Sem medo de encarar o desconhecido Só tem pensagem na minha mente um perigo Pelo menos eu me sinto vivo Cansado de ouvir quem é errando o que se aprende Nada erra, mas cicatriza, mas pra eu vou lesionar Nunca faço o suficiente Tô na frente porque só um tem que se machucar Errei no dia que escolhi viver essa aventura De conquistar o mundo sozinho Errei esperando desculpas de pessoas orgulhosas Que erraram comigo Errei Deixando o tempo passar E os pequenos detalhes foram deixados pelo caminho Errei Quando consegue sair do fundo do pulso Me jogue de cabeça em outro abismo Metade vazio, metade feliz Na solitude eu me curei Se lembrem de mim pelo que eu fiz Mas sim pelo que eu deixei Vendo salvando a vida As pessoas vivem do brimídia Como animais no zoológico A realidade é dolorida Porque as palavras bonitas Todos os problemas psicológicos Eles dizem Não pode errar Mas desculpa eu errei Pai Desculpa eu errei Mãe Desculpa eu errei De onde eu venho cês não entendem Nem perco o tempo explicando porque eu vou causar DDD 777 Compreendem A dimensão onde o único trabalho é amar Gusta respeitar O mundo de ave e criança Então vem entrar nessa dança Eu vejo muita criatura por aí tirando esperança Como uma lembrança Meu povo, minha pátria, meu Brasil Saia da bolha pra ver o que nunca viu, nem sentiu Eu só ouvi meus manos, meu irmão, meus pais Pessoa que fala que eu sou eu que sei atrair Entra o que cê faz no outro caso Se de vitro é o seu telhado Entra o que escolhe ser amargo Quando pode escolher ser amado Eu vejo muito rap trap no ouvido dos leques Disseminando a semente da perdição Enquanto o poeta se pega sem beca E produzindo por lava e não pega nem um milhão Até quando vai isso? Seja nossa missão Fazer a diferença Na sua geração Eles dizem Não pode errar Mas desculpa, eu errei Pai, desculpa, eu errei Mãe, desculpa, eu errei Tem um ar Livre da matéria Puro com o ar Livre da matéria Puro com o ar Sonhei muito com quando eu seria reconhecido Agora que eu sou eu só quero um pouco de paz Tem dias que eu sonho que eu sou som desconhecido Eles conhecem minha música mas meu rosto não mais Porque falam demais E pode doer demais Já cheguei a questionar o meu talento Jura que esse é o preço pelo reconhecimento Quando eu penso Que essa porra já não tá valendo Me lembro que meu avô perdeu sensibilidade nos dedos De tanto mexer com o cimento Então quem sou eu pra dizer que não dá mais Aquitetos pra tornar seus sonhos reais Na real nunca liguei, preço de ser o maior Só queria dar orgulho pro meu avô E pra gravar Por causa de pessoas Mas ainda vizendo só Problemas na mente Minha cabeça deu um nó Trocas me enganaram Não me fizeram melhor Todo esse dinheiro Do meu avô e pra gravar Sinto muito mas eu não sou santo Mas fé em tudo Seria conta do meu banco Minha vida É uma dívida Só tô pagando Sei que todos temos nossos pecados E que daqui umas gerações nenhum de nós será lembrado Por isso pra mim viver não é sobre marcar história É sobre amar e ser amado Eles dizem não pode errar Mas desculpa eu errei Pai, desculpa eu errei Mãe, desculpa eu errei Eles dizem não pode errar Devo reconhecer Que eu sou grato a você Grato a vocês Mãe, desculpa eu errei Mãe, desculpa eu errei